Música 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 Jesus chega com a flor, quero ouvir vocês cantando bem, querido, ouvir assim. Jesus chega com a flor, vem, Jesus chega com a flor, vem, quer ouvir? Jesus chega com a flor, vem, Jesus chega com a flor, vem, Jesus chega com a flor, vem, querido, ouvir? Jesus chega com a flor, vem, Jesus chega com a flor, vem, querido, ouvir? Jesus chega com a flor, vem, Jesus chega com a flor, vem, querido, ouvir? Deus chega com a flor, vem, Jesus chega com a flor, vem, querido, ouvir? Deus chega com a flor, vem, querido, ouvir? P.. P... Deus chega com a flor, vem, querido, ouvir? Obrigado.